Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o André Bona e esse é o Blog de Valor, que é o meu canal sobre finanças e investimentos aqui no YouTube. Bom, então se você quer receber conteúdo sobre finanças e investimentos, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber as notificações. No vídeo de hoje é o quinto e último vídeo da série de ETFs. Nas últimas semanas eu apresentei para vocês alguns dos principais ETFs disponíveis no mercado brasileiro e também falei um pouco mais sobre cada um desses fundos de investimentos, que podem ser opções muito interessantes para quem procura facilidade, diversificação e baixo custo na hora de fazer um investimento. Hoje nós encerramos nossa série sobre ETFs com o quinto vídeo e a apresentação de mais três outros ETFs disponíveis para negociação no mercado brasileiro. Então vamos a eles aí. O primeiro é o BBSD, também conhecido como BBSD11, que é o Dividendos Brasil. É o primeiro ETF a utilizar como referência o S&P Dividendos Brasil, que é um índice que mede o desempenho das melhores ações pagadoras de dividendos do mercado brasileiro ao longo do tempo. Esse índice foi desenvolvido por um provedor de índices internacional. Ele está listado desde novembro de 2014 e o BBSD11 é administrado e gerido pelo BB Gestão de Recursos e a distribuidora de valores ligado ao próprio Banco do Brasil. A taxa de administração do fundo é de 0,5% ao ano e o lote padrão, número mínimo de cotas que você pode negociar na bolsa, é de 10 cotas. O outro é o BRAX, o BRAX, o BRAX11 é um ETF baseado no Índice Brasil, que é o IBRX100, que mede o retorno dos investimentos de uma carteira teórica composta pelas 100 ações mais negociadas na B3, se considerado o volume financeiro e a quantidade de negociações. Esse fundo é composto majoritariamente pelos principais ativos do Brasil, setor financeiro, petróleo e gás, biocombustíveis, mineração, materiais básicos, bebidas, energia elétrica e vários outros. O BRAX foi listado na Bolsa Brasileira em dezembro de 2009, é administrado pelo Citibank e a gestão do ETF fica por conta da BlackRock Brasil, que é a gestora de investimentos, braço da BlackRock, que é a maior, como a gente sempre está falando sobre ETF, estou lembrando disso, a maior gestora de ativos do mundo. A taxa de administração do fundo é muito baixa, de 0,20% ao ano, e o lote padrão de negociação é de 10 cotas. Tem também o GOV, que é um ETF, o GOV11 é um fundo de investimento que possui o Índice de Governança Corporativa, é isso que ele acompanha, o IGCT. Ele é composto por ações do IGC que atendem a critérios de liquidez pré-estabelecidos. A carteira do IGCT é composta por ações de empresas como Bradesco, Eletrobras, Eletropaulo, Gerdau, Gol, Itaúsa, Itaú Unibanco, Vale, entre outras. O fundo GOV11 foi listado na Bolsa Brasileira em outubro de 2011 e é administrado pelo Banco Itaucard S.A. A gestão do ETF fica por conta do Banco Itaú e a taxa de administração do GOV11 é de 0,5% ao ano, e o lote padrão para negociação na Bolsa é de 10 cotas. Beleza? Então esses foram mais alguns ETFs aí que a gente passou. O que a gente queria mostrar nessa série para vocês é que o ETF é uma forma simples, de baixo custo, de você fazer uma carteira de investimento diversificada e que os ETFs acompanham índices diferentes. Então você não precisa escolher as ações individualmente, mas sim um índice que você queira acompanhar. Perfeito? É o chamado investimento passivo, onde o gestor não vai fazer escolha das empresas para o potencial de crescimento nem nada disso, ele vai simplesmente comprar um índice, as carteiras que representam um determinado índice, e seguir aquele índice. Essa é a ideia do ETF. Baixo custo, diversificação e simplicidade. Essas são as três principais características do ETF. Se você gostou, depois você dá uma estudadinha mais sobre os ETFs, cada um, dê uma olhada sempre na liquidez, se tem muita negociação ou não, porque é importante, e aí você avalia se o ETF pode fazer parte da sua estratégia de investimento, com baixo custo, diversificação e simplicidade. Beleza? Gostou da série? Tem outras para vir aí para frente? Inscreva-se no canal, marque o sininho para receber as notificações de cada novo vídeo que eu publicar, e entre lá no blogdevalor.com.br, cadastre o seu e-mail, porque assim eu posso te mandar conteúdo diretamente, e também quando eu faço atividades ao vivo aqui no canal, você vai poder ser convidado, porque é por lá que eu mando. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.